Olá, olá meu pessoal, tudo bem com vocês? Nono ano chegando aqui com a professora nessa semana do conhecimento, mais uma aula aqui dessa semana maravilhosa para a gente aprender mais, para a gente saber mais, né? Olha que legal, eu e o Val aqui novamente, professora Lorena e o Val para fazer essa aula legal para vocês, minha gente, olha que legal. E vamos tentar lembrar aquele detalhezinho importante, você já fez o seu registro lá para confirmar sua presença e garantir que você está recebendo, não está recebendo falta? Vai lá no Clássimo número 1, não esqueça, tá pessoal? Garanta lá que você vai receber a presença, ok? Vamos lá então, vamos ver o que nós vimos na aula passada para a gente já começar essa aula hoje com tudo, né pessoal? E a gente vai continuar num assunto muito legal e muito querido da professora, olha só. História em quadrinhos, gente, lembra que a gente viu na aula passada? História em quadrinhos e sua origem. A gente viu também na aula passada popularidade do HQ no mundo. E a gente viu também principais recursos gráficos e estilos. E nessa aula, a gente vai continuar falando dessa, nossa, dessa linguagem maravilhosa, né? Que é o quadrinho. E a gente vai ver mais sobre, a gente vai ter mais vídeos e eu quero que vocês lembrem também que vocês vão fazer uma atividade com o nosso professor de português, vocês vão fazer uma atividade que tem a ver com o que vocês estão aprendendo com a professora. Então, vocês precisam prestar bastante atenção, ok pessoal? Então, vamos lá com a profe, vamos ver o que a gente vai falar hoje. Olha só que legal, gente. Os tipos de HQ. Principais características do HQ. E os HQs do mundo, gente, a gente vai ver tudo isso nessa aula e mais um pouquinho porque a gente vai ver também os vídeos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa aula, gente. Então, cola na profe, se levanta dessa cadeira, se ajeita aí nessa cadeira, respira fundo, pega o caderninho para fazer as anotações, bem bonitinho, com aquela letra maravilhosa, e vamos para os nossos slides. Vamos lá, então? Já de primeira, os tipos de HQs, gente. Será que você conhece todos? Olha que legal. Olha quantos que já tem aqui só de olhar de longe, assim, ó. Vamos ver com a profe, então. Bom, existem tipos diferentes de histórias em quadrinhos, sendo elas tirinhas, cartuns, mangás, gibis, comics e graphic novels. Tem uns nomes aqui que vocês podem até confundir, né? Não, peraí, professora, não está dando certo, mas de comics não é gibi, uma coisa ou outra? Calma que a professora vai explicar tudo para vocês. Só que nós temos uma coisinha para ver antes, gente. Um vídeo muito legal, ainda na Gibiteca, né? A gente vai ter mais informações importantes e eu quero que vocês prestem bastante atenção no que a gente vai ver agora, ok? Então vamos para esse vídeo bem legal, que a professora já volta para comentar mais sobre ele, ok? Vamos lá! Existem no mundo quatro estilos de história em quadrinhos, né? O estilo dos comics, né? O estilo que surgiu nos Estados Unidos. As graphic novels, né? Também conhecidas, né? Anteriormente como os gibis europeus. O estilo mangá e o estilo cartoon, né? A Gibiteca de Curitiba tem 35 mil quadrinhos aproximadamente no seu acervo. E a gente distribui esse acervo aqui no espaço com uma sala com o tema, com cada um desses temas, né? Então essa primeira sala aqui é a sala onde a gente guarda os gibis americanos, né? Os gibis dos super-heróis, né? Os gibis dos super-heróis, eles são conhecidos porque geralmente ele tem os personagens mais super, né? Mais estereotipados, assim, mais fartões. E são histórias que elas não têm, elas não começam e terminam na mesma edição. Geralmente ela é seriada, ela começa num número, continua na outra e tal. E normalmente os personagens são mais famosos que os autores. Até porque normalmente os autores são uma empresa, como o caso, por exemplo, da Marvel. Então a Marvel contrata lá uma pessoa para escrever, uma para desenhar, uma para colorir. E acaba que fica todo mundo meio anônimo, certo? Algumas exceções, né? Então acaba que o título fica o nome do personagem, não tem tanto destaque do autor, certo? O que é diferente das graphic novels, né? Essa sala que a gente está aqui agora, né? Tem as graphic novels. As graphic novels são revistas mais próximas do que é um livro de literatura, certo? Aqui os autores normalmente eles fazem, numa edição, uma história fechada, né? A gente tem aqui um exemplo do Corto Maltese, que é um personagem famoso, mas normalmente não é assim. Os personagens não se repetem, cada história tem um personagem diferente. E acaba que, no geral, o autor se torna mais famoso que o personagem. Como é o caso aqui do Hugo Pratt, que fez o Corto Maltese, mas fez várias outras publicações, certo? Essa que é a diferença do graphic novel. E as graphic novels também são publicações um pouco mais adultas, geralmente tem um tema um pouco mais complexo e tal, diferente dos super-heróis. Na outra sala que a gente tem ali, a gente tem os cartoons e os mangás, né? Os cartoons e os mangás são dois estilos, né? Cartoon, a gente chama de cartoon aqueles quadrinhos em que a figura humana não é desenhada como é uma figura humana de verdade, certo? Como é o caso dos heróis e do estilo americano, em que você desenha a figura mais realista, né? Os cartoons você estiliza a figura humana, como é o caso da Mônica, certo? Que tem o olho que junta aqui, um com o outro e tal. Então, você estiliza, né? A gente chama de cartoon. Normalmente, os cartoons, eles são ou infantis ou cômicos, certo? Como, por exemplo, a revista Chiclete com Banana e tal, é um estilo cômico de cartoon, né? E também naquela sala, como eu comentei, a gente tem os mangás, né? Aqui tem o exemplo do Naruto. Mangá é o estilo japonês de quadrinho, né? Ele tem várias coisas muito específicas, por exemplo, você lê o contrário, né? A capa da frente é essa, aqui acaba a história. Ela é toda lida invertida, em vez de ler daqui para cá, você lê de lá para cá, você lê no sentido contrário. Ela sempre é preta e branca, né? Ela muito raramente é colorida, né? E ela tem todas as especificações, assim, sabe? E é o estilo de quadrinho mais popular, né? Digamos assim, dentro de todos os modismos de quadrinho, né? É o mais... É o que está mais em voga hoje em dia. E aqui, nesse último cantinho, a gente tem os quadrinhos paranaenses, né? Que a gente tem uma produção bem legal de quadrinhos aqui na nossa cidade, né? Que tem o exemplo de Bocas Malditas, que fala sobre lendas aqui da cidade de Curitiba. E a gente tem uma salinha à parte, onde nessa salinha a gente deixa os gibis raros, que são os gibis mais antigos que os anos 60, né? Em que lá você encontra, por exemplo, a revista Gibi, que até hoje em dia a gente chama Gibi de Gibi, porque era o nome dessa revista em 1920. E aí, pessoal? O que vocês acharam desse vídeo, gente? Vocês prestaram atenção? Vocês viram como tem bastante informação preciosa ali, importante, né? E ali, inclusive, ele classifica em quatro tipos de gibis. Ali que existem na biblioteca. Só que lembrar que eu vou explicar pra vocês, né? Também, digamos assim, as palavras que a gente também usa, né? Muitas vezes repetidamente ali. Mas eu vou explicar bem certinho pra vocês nesses slides que a gente vai ver agora, gente. Olha que legal, gente! Nós vamos falar, então, agora sobre as tirinhas, os cartoons. E a gente vai ver quais são esses tipos, né? E comparar eles aqui com a professora. Inclusive, comparando com o vídeo que vocês assistiram. Bem legal, né? Então, vamos lá. Tirinhas. Em geral, a tirinha possui apenas uma página e poucos quadrinhos. Em sua maioria, utiliza um tom crítico, irônico ou de elogio. Outra característica, pessoal, das tirinhas é que elas foram muito populares em jornais e revistas. Que vinha apenas três quadros, né? Às vezes até uns cinco quadrinhos ali. Que era uma história muito diminuta, uma história bem curtinha. Tá? Essa é outra característica das tirinhas. E a gente tem aqui também os cartoons. Vamos ler com a profe aqui, então. Desenhos com características exageradas. A característica, nesse caso, prevaleceu em temas e personagens bizarros e engraçados em quadrinhos muito coloridos. Pessoal, no cartoon, a característica principal, eu acho que realmente é essa questão da não haver a necessidade de seguir, digamos, uma proporção correta. Então, no desenho, a gente fala muito sobre perspectiva, sobre proporção. E no cartoon, não existe isso. É uma criatividade livre disso. E é muito interessante porque é no cartoon que a gente vê os personagens muito mais diferentes do que o corpo humano realmente é. E é isso que é legal do cartoon. Outra característica que não está escrita aqui é que ele realmente é mais visando um pouco o público infantil. Porque é exatamente o público infantil que gosta de ver essas pessoas com esses formatos diferenciados. E é legal, né, gente? É muito criativo, é muito gostoso você criar. E eu sempre falo para os meus alunos, criem porque às vezes sai uma coisa extremamente genuína ali, uma coisa só sua que você criou. E é muito legal de você guardar, inclusive, como lembrança. É bem legal, né, gente? Vamos lá, vamos ver mais que nós temos mais tipos. Olha só. Mangás, gente. Olha só, nos HQs japoneses os mangás possuem características reais com um toque de exagero, especialmente nos rostos humanos. Ele é um pouquinho diferente do manhua, que é aquele da Coreia do Sul, tá, pessoal? Mas ele realmente tem um estilo muito característico, aqueles olhos grandes, né? Então, além disso, também tem aquela questão de não ser colorido o interior dele e você lê realmente uma sequência contrária. E, além disso, uma coisa interessante dos mangás é que eles são, digamos, preenchidos com rachuras, que são também um efeito, né? Um trabalho especial de preenchimento com linhas, onde quanto mais próxima a linha, mais escuro. É bem legal de aprender isso, né, gente? Agora, os gibis. Olha só, gente. Os gibis são similários aos cartoons, porém direcionados para o público infantil também, tá, pessoal? Um exemplo é o Turma da Mônica. Vocês viram que ele também colocou a Turma da Mônica como cartoon. Ela responde aos dois, ela se classifica tanto em um quanto o outro, exatamente porque ele falou das características da Mônica. Que ela tem aquele olho junto, vocês repararam? A cabeça é extremamente grande em relação ao corpo e tem também aquela característica do pezinho deles não terem dedos. Vocês conhecem, né, pessoal? É muito legal, eu adoro o Turma da Mônica. E a gente tem mais tipos aqui para ver. Olha só, vamos falar sobre esse cómics aqui, gente. É o equivalente aos HQs, sendo que esse nome é mais usado nos Estados Unidos e no Canadá. Seus traços são realísticos e são para um público mais jovem. Aqui, no caso, gente, o cómics é realmente aquela questão de você seguir um pouco mais próximo da realidade. E assim, lógico, é um público mais jovem. Agora, a gente vai para o público adulto. Olha só, gráfico inóvel. HQs destinadas ao público adulto e, além disso, possuem histórias mais longas e elaboradas como nos romances. Então, eles são realmente HQs um pouco mais extensos e com conteúdos um pouquinho mais sérios, assim, né? E é legal também, é interessante de ver. Tá, pessoal? Esses são os tipos de HQ. Mas a gente tem mais coisas aqui para ver. Como o nosso quiz! Será que vocês estão preparados agora, gente? Olha lá! Tirana, hein, gente? Quero ver. Quero ver se vocês prestaram atenção nesse tema maravilhoso. Vamos lá! Quiz número 1. Marque X na alternativa que contenha somente tipos de HQ. Olha lá, hein, pessoal? Primeira alternativa ali. Gibis, revistas, cartum e novela. Segunda alternativa. Tirinha, cartum, cómics e mangás. Terceira alternativa. Comics, mangás, telenovela e gráfico novel. Será que você vai acertar? Lê com cuidado. A professora vai dar uns minutinhos e eu já volto para comentar. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí, pessoal? Será que você conseguiu adivinhar? Será que você prestou atenção e acertou bem certinho? Olha lá, então, qual é a resposta desse quiz número 1. É a segunda, né, pessoal? A segunda alternativa realmente tinha todos os tipos, né? Aqui a gente tem uma pegadinha e outra pegadinha, né? Então, aqui a gente tem tirinha, cartoon, comics e mangás, pessoal. Olha que legal, é bem bacana esses quiz pra gente realmente ver se a gente memorizou e se a gente conseguiu aprender ali um pouquinho da aula, né? Então, vamos lá, vamos ver, vamos continuar nossos slides, gente? A gente tem mais um vídeo pra ver, então vamos lá. Tá, principais características. O quadrinho é uma linguagem que trabalha com a comunicação, a arte da narratividade. É um importante meio de vinculação de propagação de cultura e ideias. Atualmente, a questão da publicidade chega até mesmo ao alcance de histórias que são vinculadas ao cinema e literatura, assim como na produção de bonecos e brinquedos. Hoje, gente, esse universo, ele se estende para outro tipo de, digamos assim, de produção, né? Que seria realmente a parte cinematográfica, a parte de teatro, às vezes, a parte de música e inclusive de bonecos. Então, existe uma empresa, uma indústria gigantesca em torno de tudo que é criado realmente e faz sucesso, né? Como os HQs. Então, é muito bacana a gente lembrar que estão, sim, interligados. Principalmente, hoje, a gente sabe que existe uma linha, né? E um desejo da gente conhecer as histórias dos super-heróis que existem por aí, não é verdade? Bem legal, né, gente? Mas temos mais coisas, olha só. Possui elementos básicos da narrativa, tais como personagens, enredo, lugar, tempo e desfecho. Unindo linguagens como o desenho, os elementos gráficos, né? Que são os quadros e balões, etc. E a história escrita, elaborada separadamente. Imagina que legal. Então, é um mix, né, gente? De letras, de palavras, de texto. E você faz tudo isso seguindo uma sequência de desenhos. Olha que legal. É maravilhoso, né, gente? Mas temos mais coisas. Olha só, gente. A sequência das imagens que montam uma cena. As imagens expostas através dos quadros, passo a passo, explicam a história. Com a assistência dos recursos gráficos de desenho, que complementam a compreensão das emoções e da ação da cena. Então, esses recursos gráficos, gente, eu já expliquei bastante, eu acho, já dá pra entender, né? Eles realmente reforçam tudo o que tá acontecendo. Então, por exemplo, se você faz assim, né? Me assustei. Uma emoção. Você, além de desenhar o rostinho do teu boneco ali, fazendo essa expressão, você ainda coloca, né? Uns risquinhos. Você pega e coloca um balãozinho com pontas e assim por diante. Você tá reforçando a expressão ali com esses recursos gráficos. É bem legal aprender isso, né, gente? Olha só. A gente tem também aqui uma tirinha, né? Pra vocês acompanharem aí e verem como é bacana essa questão do diálogo também através dos balões, né? Então, isso aqui, gente, agora a gente vai traduzir mais um pouquinho em mais um vídeo. Esse vídeo é pra fechar, gente. É aquele vídeo mais legal. Presta atenção que a prof já vem. A Gibitech é muito lembrada, principalmente por causa dos seus cursos, né? E os cursos que ensinam a fazer os quadrinhos. Existem alguns elementos, né? Que são os elementos principais na hora de fazer uma página em quadrinho. Um deles é a construção do personagem, né? Eu falei um pouco dos estilos. Existe o estilo norte-americano, dos comics, das graphic novels. Esses, normalmente, fazem a figura humana de uma forma um pouco mais realista. Ou seja, você desenha uma figura humana a partir de nove vezes o tamanho da cabeça, né? Então, quando você vai construir seu personagem, é bacana você fazer assim. Você traça oito espaços, com nove linhas, todos eles com a mesma distância. E dentro desse esquema, você faz uma espécie de um esqueletinho. Esse esquema, ele representa oito vezes o tamanho da cabeça. Ou seja, no espaço número um, a gente faz um formato oval que representa a cabeça. Você pega duas vezes a largura dessa cabeça, e com duas vezes a largura da cabeça, você traça um ombro aqui no espaço número dois. Um, dois. No espaço número quatro, você desenha o quadril do personagem, que corresponde à mesma largura do ombro. Então, continuando, né? Eu expliquei que a gente faz o ombro com duas vezes a largura da cabeça. E depois, no espaço número quatro, a gente faz o quadril, né? Esse aqui vai ser uma figura feminina, né? Vai ser a loira fantasma, que é a minha personagem, do quadrinho que eu faço. Ela vai ter a mesma tamanho do ombro, é o tamanho do quadril. Aqui, no espaço número quatro. Daí a gente puxa os braços, né? A mão, ela fica mais ou menos aqui na mesma altura do quadril. E a perna. Sempre assim. A perna, ela tem o mesmo tamanho do resto do corpo, na proporção, né? O pé a gente coloca lá na medida número oito. Aqui. E aqui. E esse aqui é o esqueletinho para a construção do personagem. A partir disso aqui, a gente vai colocando... Os volumes, a gente coloca os detalhes do olho, boca, nariz, peito, né? A gente coloca todos os detalhes e faz a construção do personagem. Além do personagem, dois outros pontos muito importantes dentro da construção de uma história em quadrinho. É a perspectiva, que são os cenários, né? Sempre esse personagem que a gente construiu, ele tem que estar inserido dentro de um cenário, né? E outra coisa são os enquadramentos, né? Os enquadramentos são a diagramação dos quadrinhos dentro de uma página, né? A diagramação dos quadros, das cenas dentro de uma página de quadrinho, que você respeita uma série de enquadramentos, como plano geral, plano médio, plano total, close, detalhe. E eles são todos construídos, esses planos, a partir do enquadramento do personagem. Que é aquele que a gente construiu no começo. Beleza? Então é isso, gente. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? É muito interessante, né, gente? Muito bacana saber e aprender a desenvolver esses desenhos. Vamos lá, então, falar um pouquinho mais sobre os HQs do mundo, gente. Existe uma tradição de colecionar quadrinhos. Em muitos países é muito comum a compra periódica de HQs. Então tem gente que realmente coleciona, gente. Que nem colecionar selo e etc, né? Vamos lá, então. Nós temos aqui um personagem que iniciou sua história também nos quadrinhos e é conhecido em todo o mundo e faz parte de um grande universo de entretenimento mundial. É o Mickey Mouse, do autor Walt Disney. A gente tem aqui, inclusive, um quadrinho, né? E o Mickey Mouse ali fez sua estreia num desenho animado em 1930. Ele virou tira de jornal. Olha que legal, gente. Vocês sabiam disso? Existe também o quadrinho do Mickey. Vamos lá, então. Olha só. A gente tem também aqui um outro exemplo. A popularidade dos quadrinhos nos países orientais também reflete no mundo todo. O mangá One Piece é considerado o mais vendido até hoje. Apesar das suas sátiras de questões complexas, como disputas territoriais, religião e guerra, a série foi muito bem recebida pelos jovens leitores. Esse é um dos mais conhecidos mangás, tá, pessoal? Num mundo. A gente está falando do contexto mundial, tá? E a gente tem aqui também mais uma informação importante, gente. Para a gente fechar aqui, olha só. Muitos títulos de histórias em quadrinhos americanos também são conhecidos no mundo todo pelo tema de super-heróis. Sendo muito comum também a utilização dos enredos desses quadrinhos em filmes, além de todos os produtos para crianças de brinquedos até acessórios. Então, gente, essas últimas informações que a gente falou sobre no mundo, né? É realmente essa questão de que o quadrinho, hoje, não é somente apenas uma revistinha. Se ela realmente for conhecida no mundo inteiro, se ela teve uma repercussão muito grande internacionalmente, gente, nossa, ela realmente faz parte de uma, digamos, de um universo diferente, que é o quê? Com várias indústrias ali trabalhando juntos, como a cinematográfica que a gente viu, né? E até mesmo com a questão dos brinquedos e acessórios para as crianças e jovens, né? É isso que é legal, né, gente? A gente perceber que uma linguagem simples, como o desenho, consegue fazer tudo isso, né, gente? Consegue trabalhar com cultura, a cultura da gente, cultura do local, cultura de outro país. A gente acaba conhecendo tanta coisa legal e a gente realmente trabalha, inclusive, com a leitura. Isso é muito especial, gente. Gente, eu espero que vocês tenham gostado na aula de hoje. A gente teve bastante vídeo, né? A gente teve bastante informação legal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa semana. Não esqueçam que vocês vão fazer uma atividade com o professor de português, que tem a ver com a aula aqui também, hein? Fiquem aguardando lá. Vocês vão fazer uma atividade de tirinha com o professor de português, ok? O que a gente viu hoje, então? Os tipos de HQs, principais características do HQ e os HQs do mundo. Gente, tudo de bom para vocês. Se cuidem e até a próxima aula, gente. Beijos! Tchau, 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 tchau.